Quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e quando eu dou, não tomo, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e se der errado o que faço, a depressão sou uma beleza. Nunca deixei que um fracasso me subisse a cabeça. Quando eu dou, não tomo, quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e quando eu dou, não tomo, agora basta ter calma, detonando o compromisso. Tudo é fadigão e não se fala mais nisso quando eu dou, quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e quando eu dou, não tomo, sou fadigão e quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e quando eu dou, não tomo, sou fadigão e quando eu dou, não tomo, multiplico, somo, amo, mas não domo. Sou fadigão e quando eu dou, não tomo, sou fadigão e quando eu dou, quando eu dou, eu como. E quando eu dou, quando eu dou, quando eu dou, eu como. E quando eu dou, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto